E quando Gizelle se afastar do Arvai, Júlio já estará por perto. A segunda manifestação tropical promete não poupar o território. E por sim ou não, a população reforça os mantimentos. Mas há um pouco de chuva, então estamos monitorando quando ele está atingindo, quanto tempo ele vai ficar, para que tenha ação de péssaros. Nós também temos comida e bebidas para que tenhamos cobertos. Desde o início da semana, que as chuvas fortes têm causado inúmeras inundações nos Estados Unidos, este vídeo, na hoje, mostra o rio que se formou numa estrada no Nevada. Perceberam que nesta reportagem havia uma declaração que não tinha legendas, por isso as minhas desculpas. Começaram esta manhã as alegações finais do julgamento de Oscar Pistórios. A acusação defendeu que Pistórios matou a namorada...